Música Sabemos que são muitos os brasileiros que estudam, realizam pesquisa ou trabalham em setores de alta qualificação em ciência, tecnologia e inovação no Reino Unido. Eles formam o que chamamos de diáspora científica brasileira neste país. Estamos reunidos aqui hoje porque nos beneficiaríamos muito de conhecer mais do perfil desses cientistas e pesquisadores aqui no Reino Unido. Daí a ideia dessa iniciativa, mapear a diáspora brasileira com vistas a ajudar na sua articulação e também na formulação de políticas públicas no Brasil. Nós queremos saber mais sobre seus interesses, suas necessidades e seu engajamento nas comunidades acadêmicas em que atuam. Em parceria com a FATESP e com o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, o nosso propósito é, então, garantir que a excelência e o talento de nossa comunidade científica no Reino Unido seja canalizado da melhor forma possível para o desenvolvimento do nosso país. Estamos participando deste seminário promovido pela Embaixada do Brasil em Londres e que trata da questão da diáspora dos cientistas brasileiros no mundo, especificamente um projeto que procura, neste momento, mapear as competências científicas instaladas aqui no Reino Unido e estabelecer redes, estabelecer vínculos, ligações desta comunidade, que aparentemente é bastante ampla, com a comunidade científica brasileira. Obviamente, a importância deste evento é muito grande, porque ela pode dar início a uma nova relação entre os cientistas que estão no Reino Unido e a comunidade científica brasileira. E o objetivo deste evento foi tentar trazer os brasileiros que estão aqui no Reino Unido, bem como os britânicos e pessoas de outras nacionalidades que trabalham com instituições brasileiras de ciência, tecnologia e inovação, para discutir quais são os desafios de engajar com a diáspora brasileira e também como a diáspora brasileira pode apoiar o Brasil no desenvolvimento da sua área de ciência, tecnologia e inovação. O que a gente espera também é que isso alimente um futuro estudo e algumas questões que vão estar presentes neste estudo é quem são esses brasileiros que estão aqui, que ações eles já fizeram em termos de engajamento com outros brasileiros da diáspora de ciência, tecnologia e inovação, quais foram as trajetórias desses brasileiros até o Reino Unido, quais são as ligações deles com as instituições no Brasil e, no fundo, quais ações o governo brasileiro pode tomar em termos de políticas públicas para se engajar com essa diáspora e, de fato, aproveitar os benefícios que ela pode trazer para o país. Música